Fala, Fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder te receber aqui. Galera, é o seguinte, hoje eu recebi várias mensagens, principalmente no WhatsApp, de colegas pedindo para poder reagir ao comparativo do Assassin's Creed Mirage dentro do PlayStation 5 Pro. Ele é um dos games que teve o aprimoramento para a geração avançada do PlayStation 5 Pro e eu confesso para vocês que eu não vi ainda nenhum comparativo, mas agora o analista de Beats, o link do vídeo original vai estar na descrição, ele fez um comparativo e bem detalhado, por sinal, e eu quero estar vendo junto de vocês. Lembrando que nesse mês nós temos a Promotec, está patrocinando o nosso trabalho e caso vocês não conheçam, dá uma espiadinha. Logo depois dos nossos patrocinadores, nós vamos reagir. Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui com a Promotec Games o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza! Conheça a Promotec e partiu economizar, fio! Então vamos lá. Galera, antes de qualquer coisa, é importante que, se possível, caso você consiga assistir esse vídeo em 4K, é bacana para que você possa ver junto de mim as diferenças. Outra coisa, esse jogo, eu joguei ele no modo performance e o modo performance dele é muito bom, tá? O modo performance dele já roda praticamente o jogo em 4K 60. Então eu não sei, estou curioso para ver o que mais foi adicionado, agregado nessa versão de PlayStation 5 Pro, porque, ao meu ver, esse Assassin's Creed, quanto a nitidez e resolução, performance, cara, ele já é perfeito. Quem jogou ele, está ligado, né? Mas bom, vamos lá, vamos ver aqui. Ele começa mostrando o modo performance, pode ver, o modo performance dele já é nítido para caramba, saca? Bom, vamos lá. PlayStation 5 normal. Aqui o PlayStation 5 Pro. Não, volto aqui um pouquinho. Ó, modo qualidade. Modo performance no PlayStation 5 normal. E modo... Peraí, peraí, galera. Peraí um pouquinho. Ó. Presta atenção nas listras da costa dele. Cara, parece que no PlayStation 5 Pro ficou pior. A nitidez, tá ligado? Parece que tem mais blur aqui, ó. Presta atenção. Você que está assistindo comigo em 4K, coloca na TV aí e vê se eu estou ficando louco. Ó. O modo performance dele, eu consigo ver as listras aqui, ó. Normalmente, nítidas. Quando ele passa para a versão de PlayStation 5 Pro, olha isso, cara. Quer ver? Eu quero ver se eu consigo fazer, ó. Aqui, ó. Na hora que ele faz a transição, pronto. Não. Volto um pouquinho. Aí. Cara, olha aqui. Aqui está mais nítido que aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos ver. Ó, aqui eu acho que dá... Cara, é isso mesmo, cara. É isso mesmo, ó. Ó, ó, ó. Ó o que eu falei para vocês, ó. Ele já traz, né, o 4K 60 FPS dinâmico, tá vendo? E se você olhar, se você puder, né, olhar numa TV maior, você vai ver que aqui, ó, tem mais nitidez do que aqui, ó. Parece que aqui está mais suavizado, entende? Eu prefiro algo mais nítido. Mas é isso mesmo que está acontecendo, ó. No PlayStation 5 Pro, ele fica mais suavizado. Eu, particularmente, eu não gosto disso. Eu prefiro nitidez. Mas vamos lá. Ó, PlayStation 5 Performance. É isso mesmo, cara. Ó. Olha como ficou embaçado no PlayStation 5 Pro. Galera, eu não estou zoando, tá? É sério. Prestem atenção. Ó. Modo qualidade do PlayStation 5 padrão. Performance no PlayStation 5 padrão. E olha, mano, como ele ficou borrado no PlayStation 5 Pro. Eu estava vendo análise, eu acho que foi do Sidão, onde ele mostra que no Assassin's Creed Mirage, você não tem mais as opções. Você não consegue mais colocar modo performance, modo... não. Foi removido isso. E a única forma que existe no jogo agora, para você jogar no PlayStation 5 Pro, é essa daqui. Mas, cara... Ó, quer ver um bagulho para vocês notarem bem? Onde está meu mouse aqui, ó. Dá para ver bem o contorno das coisas. Ó, está vendo aqui? O contorno. Beleza. Olha isso, cara. Rapaz, eu estou achando... Olha lá. Eu estou achando que o Assassin's Creed Mirage é o mesmo caso de Silent Hill 2, onde a versão aprimorada ficou pior. Cara, isso não é legal, hein? Ó, aqui dá para... Olha isso, ó. Eu vou até tirar a minha câmera, cara. Eu vou até tirar a minha câmera aqui, para que vocês possam ver. Olha aí. Qual dos três está com uma imagem mais nítida? Claramente, para mim, é a imagem do meio, que é do PlayStation 5 normal, né? No modo performance, que eu falei para vocês que já é perfeito. Olha a diferença desse aqui, ó. Ó. Para esse aqui, que é do PlayStation 5 Pro. Vocês conseguem sentir a... A blurnizada, a suavizada que eles deram? Não está mais nítido, cara. Simples. Olhem a parede. Simples, simples, simples. Olha a textura da parede, beleza? Agora, olha aqui. Isso não ficou legal. Isso não ficou legal. Ah, Calil, mas agora você joga 4K 60. Você já jogava, entendeu? É isso que eu estou te falando. Você já jogava. Vamos ver. E o ruim é que... Olha lá, ó. Que doideira, mano. Modo qualidade. Modo resolução do base. E o PlayStation 5 Pro. Só agregar uns matinhos lá no fundo. Ó, performance. Olha, mano. É. O performance dele já é perfeito. Aqui está bem parecido os três. Não consigo notar a diferença. Olha só se eu pegar um binóculo aqui. Ah, mas ainda deu para ver, ó. Só olhando aqui nesse matinho que fica mais ao fundo, deu para perceber que do PlayStation 5 Pro continua mais embaçado. Olha lá, ó. A performance. Tanto o do meio quanto o do Pro, né? Que é a qualidade do PlayStation base e o Pro, estão a 60. E sendo a do meio ainda mais nítida. Galera, se esse teste... Eu acho que não tem nada de errado com o teste, né? O cara faz um trabalho muito sério. Eu acredito, cara, que sim. Assassin's Creed Mirage é um game que você ainda vai ter uma qualidade melhor jogando no PlayStation 5 base no modo performance. Claro, eu estou sendo muito chato aqui. Eu estou sendo muito crítico, tá? Eu sei que, cara, a maioria do jogador base, né? O jogador médio, cara, que não é entusiasta, que não fica prestando atenção em detalhes. Mano, vai cagar para isso aí. Ele nem percebe, nem liga, entendeu? Mas como eu tenho que olhar com o crítico ativo, entendeu? Eu tenho que comentar isso com vocês. No PlayStation 5 Pro, está mais embaçado que o modo performance do base. Está menos nítido. Parece que deram uma exagerada no Blur. Ó, o performance. E o Pro. Tipo, para quem não... Mano, você nem nota, tá ligado? Só nos detalhes mais distantes mesmo, você acaba percebendo. Nas texturas, né? Modo qualidade. Modo performance. Do base. E aqui, o Pro. Tem hora que você tem que fazer assim, ó. Tirando essa questão de menos nitidez, é literalmente água para Water, tá? Nesse jogo. Nesse jogo aqui, mano, não muda nada. Fica até mais embaçado. Olha lá, ó. Aqui eu já consegui notar. Ó. Ó a árvore. Ó a árvore. Que coisa, né? Ó o Pro. Olhem para a árvore. Estão vendo? Cara, quase diferença nenhuma, mano. Eu nem sei porque eles colocaram... Assim, sendo bem honesto, galera. Eu nem sei por que a Ubisoft colocou aprimoramento de PlayStation 5 Pro para esse jogo. Não faz sentido, cara. Não muda nada. Nada, nada, nada. Só fica menos nítido. E para quem é chato que nem eu para ficar prestando atenção nisso. Mas o jogador médio, cara, nem vai notar diferença alguma. Ah, mas é para você estar jogando em 4K nativo. Mano, não muda nada, velho. Ó, olha lá em cima de novo o vaso, ó. O vaso e a parede. Aqui em cima, o vaso mais nítido, aqui o vaso mais com blur, né? Mais suavizado. Parede, mesma coisa. Aqui eu consigo notar bem mais os pigmentos da textura, aqui embaçado. Vocês conseguem notar, pessoal? Porque se você também não notar, não tem problema. Você não está errado, entendeu? Porque muda praticamente nada, velho. Eu acho que ficou pior. Eu acho que ficou pior. Só eu jogando mesmo aqui para ter mais certeza, mas olhando assim a análise, para mim está de mesma coisa para pior por conta do lance dele estar mais suavizado e ter removido a nitidez do negócio. Ó, 60 FPS cravado nos dois. E a nitidez do meio melhor. Totalmente estável. 60 FPS. No Pro e no Base. Ó, não cai, ó. O bagulho da hora. E nítido. Performance. E agora o Pro. Cara. Muda nada, velho. Bom, cara, eu nem vou seguir. É isso, cara. É isso. Esse jogo, Assassin's Creed Mirage, não teve mudança perceptível da versão base para o PlayStation 5 Pro. Mesmo eles tendo dito que teve ali a melhoria, né? O que eu consegui notar foi, de fato, ele ter ficado mais suavizado, menos nítido, o que eu. Isso é muito pessoal. Eu, Calil, não sou fã. Eu gosto de quanto mais nítido para a minha imagem, melhor. Mas e aí? Qual a sua opinião? Como é que você acha que ficou isso aqui? Você notou alguma diferença que eu, talvez, não tenha notado? Pô, comenta aí, cara. Realmente, para mim, está exatamente a mesma coisa. Não teve nenhuma melhoria. Só ficou mais suave. Repito, eu não gosto. Se você gosta, está aí, comenta. Tá bom? Valeu, pessoal. É nóis! Tchau, 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 tchau.